A China inaugurou uma passarela de vidro com 1.519 metros de altura. A passarela assustadora está causando pânico em visitantes. Na China, ela é conhecida como a Estrada para o Céu. Veja algumas pessoas que entraram no terror ao tentar atravessar. A China, ela é conhecida como o Céu. A China, ela é conhecida como a Estrada. 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 www.youtube.com barra parceiro 157. Tenha um bom dia.